Retirado da aeronave porque se recusou a desligar o telefone. Em outro voo, discussão e tumulto a bordo. Estes simplesmente abriram a porta de emergência e deram um passeio sobre a asa do avião. Por incrível que pareça, os autores dessa façanha não sofreram qualquer punição, nem processo, nem mesmo uma multa. As portas da aeronave foram fechadas, portanto, desliguem os aparelhos eletrônicos. Apertem os cintos, é proibido fumar, observem as instruções de segurança. Simples. No entanto, com milhões de passageiros voando a cada ano, são cada vez mais frequentes os casos de indisciplina a bordo. Passageiros que bebem e querem fazer um assédio à comissária, correm atrás da comissária e brigam. Quer dizer, as empresas não divulgam, mas isso ocorre em toda hora. As leis do país não são específicas para o transporte em aeronave. Mas o prejuízo existe, os danos podem ser gravíssimos. E é por isso que a comissão estuda uma forma de incluir no Código Brasileiro Reformado a responsabilização do passageiro. Está no ar, é um ambiente confinado e pode pôr em risco o avião. Então, ele diferencia de outros meios de transporte que são em terra, pode parar, um ônibus pode parar e desembarcar. Mas o avião não. O avião, ele coloca em risco, além de incomodar os demais passageiros e ter alguns casos de agressão física.